Você vai conhecer agora a história do seu José Batista. Ele não anda, só consegue se locomover usando os braços. Pelas fotos e vídeos dá pra ver que ele é feliz com a família. Seu José tem três filhos e quatro netos. É um homem alegre e que tem fé de que as coisas vão melhorar. Por causa do problema de saúde, os membros inferiores atrofiaram. Mesmo assim, trabalhou por muitos anos como digitador de computação numa empresa. Mas há cerca de 14 anos se aposentou com um salário mínimo. E com esse dinheiro, paga os medicamentos e a despesa da casa. Essa foi minha luta. Fiquei internado durante aproximadamente 10 anos, num hospital direto. Não saía nem pra tomar um sol, em tratamentos. Eles tiravam biófilos no meu corpo quase todo. E pra ver o que tinha acontecido realmente, mas até hoje não definiram. A mulher do seu José fica observando e deixa o marido ajudar no que pode. É uma fisioterapia pra ele. Eu aqui faço praticamente de tudo. Ajuda ela a lavar as bolsas, limpar a casa, capim no lote. O que eu puder fazer aqui por ela, eu faço. A mãe do seu José Batista disse pra ele que até os 3 anos de idade, ele era uma criança normal. Andava, corria, brincava. Mas ele desenvolveu uma espécie de paralisia infantil, que afetou praticamente todo o corpo, principalmente os membros inferiores. A expectativa de vida dele era somente até os 14 anos. Hoje, ele tem 56 e precisa da nossa ajuda. A cadeira que o seu José Batista precisa é a handbike. Aquela que o cadeirante se locomove utilizando os braços. Isso ajuda até nos exercícios físicos e até para controlar a diabetes. Doença que fez o seu José perder totalmente a visão do olho esquerdo. E agora, só tem 30% do olho direito. Ele até fez cotação do valor da cadeira. Dependendo do modelo e tudo, chega até 8 mil, 10 mil reais. E tem mais caras ainda. Mas só que a que eu preciso realmente, o preço dela é mais baixo. Porque essas de mais caras, elas são propriamente para tipo de competição. Ela fica deitada. E essa que eu preciso, ela não, ela é tipo uma cadeira de rodas mesmo, só que é pedala com as mãos. Ela tem um pedal em cima e você pedala com as mãos assim. E ajuda muito o cadeirante. Mas ele não tem condição de comprar. E precisa da ajuda de todos nós para ter uma vida mais digna e independente. Eu gostaria que até vocês viessem ver eu recebendo essa cadeira. Vocês veram o que eu vou sentir. Só na hora, assim. Porque eu vejo os outros ganhando. A minha alegria já é enorme pelos outros. Porque eu sei que vai ajudar eles também, meu Deus. Porque muitos precisam.